Centro Dia, esse benefício da mudança para a pensão vitalícia que vocês vão ter e que é importante para que essas crianças sejam melhor cuidadas e sejam crianças, muitas delas inclusive com desenvolvimento até acima do que era esperado pelo tamanho da lesão, da alteração neurológica, só pelo carinho e pelo cuidado que as mães dedicaram a elas. Então eu queria dizer isso, dizer ao presidente que eu estou muito feliz e emocionado de estar aqui porque eu acho que é aí que se vê a mão do Estado, é ver como o Estado pode interferir na vida das pessoas as mais frágeis, as mais vulneráveis e as que tiveram coragem de enfrentar um desafio de vida, uma situação que ninguém deseja mas que elas não recuaram, cuidaram bem dos seus filhos, estão cuidando e vão cuidar, se Deus quiser, dos seus filhos que vão ter no futuro até possibilidade de tratamento, de melhorar suas condições, enfim acho que nós estamos vivendo um momento aqui onde o Estado manifesta a sua capacidade de ajudar aqueles que mais precisam então era isso, eu queria agradecer a primeira dama, Michele Bolsonaro, porque quando ela bota a mão, o presidente ouve isso aí eu vou falar como, eu vou falar como na minha casa eu tenho 40, 50 coisas diferentes para fazer mas quando a minha mulher diz, olha, mas tu não pagou essa conta aqui, tu tem que fazer isso aqui, eu paro tudo e vou fazer o presidente é um pouco assim, com a primeira dama, com as bandeiras que ela levanta, com as coisas que ela faz então eu quero agradecer ao presidente, agradecer à primeira dama e são esses momentos que fazem valer a pena a gente estar aqui fazendo um trabalho, um serviço público e políticas públicas para mudar a vida das pessoas, muito obrigado ouviremos as palavras da senhora Ingrid Graciliano Cirne Guimarães presidente da Associação de Pais de Anjos da Bahia Boa tarde a todos e a todas excelentíssimo senhor presidente Jair Bolsonaro a senhora primeira dama Michele Bolsonaro excelentíssimo senhor ministro Osmar Terra ilustríssimo senhor Antônio Carlos Magalhães Neto prefeito da minha querida cidade, Salvador as minhas irmãs de luta Germana Soares, presidente da União de Mães de Anjos do estado de Pernambuco Alessandra da Hora, presidente da FAEAL em Jalagoas Luciana Arraiaz, presidente da ONG de Fortaleza senhores e senhoras hoje é um dia muito importante para as famílias das crianças que nasceram com a síndrome congênita dos zicaveiros eu sou Ingrid, mãe de Nicole minha filha tem três anos, oito meses e foi vítima do mosquito Aedes aegypti eu sou presidente da Associação Pais de Anjos da Bahia líder da frente nacional na luta pelos direitos da pessoa com a síndrome congênita dos zicavírus e estar aqui hoje com vocês é saber que estamos colhendo frutos e saber ainda que a nossa luta não está sendo em vão desejo que essa conquista seja o início de tantas outras que teremos para cuidar de nossas crianças nós tivemos que nos abster da nossa vida essa luta não é fácil e o que nos sustenta é o amor infinito que os nossos filhos nos transmitem todos os dias desejamos que essa conquista não pare por aqui porque nós cidadãos ao pagarmos os nossos impostos ao estado temos que ter o mínimo de asseguração de que o estado retribuirá nos mínimos quesitos a nós cidadãos educação, saúde, saneamento básico dentre outras coisas nós temos uma estatística hoje de pouco mais de 3.800 casos em todo o nosso país e a minha voz hoje aqui está falando por mais de 3.800 famílias que tiveram suas vidas drasticamente transformadas por uma irresponsabilidade do estado em nome da minha filha que aqui se faz presente Nicole de todas as crianças que nasceram com a síndrome congênita do zika vírus no meu país eu venho lhe pedir humildemente meu presidente senhor ministro, primeira dama que vocês não parem por aqui esse é um dos pontos do nosso pleito que está sendo contemplado mas nós precisamos ampliar essa medida para que se torne satisfatória e plenamente indenizatória as nossas famílias nós somos afetadas com esse surto e queremos sim um início e hoje nós estamos tendo o início de muita luta que teremos ainda pela frente a todos os parceiros que colaboraram para alcançarmos esse benefício o senhor ministro Osmar Terra ele sempre foi muito humano à nossa causa desde a primeira vez que eu procurei no pleito que levamos para ele ele sempre foi muito humano em nos receber primeira dama gostaria de dizer que a senhora nos transmite uma esperança de um Brasil inclusivo de um Brasil diferente e os nossos filhos é a geração de pessoas com deficiência que são tiradas da margem da sociedade como nós vemos medingos craqueiros e deficientes são pessoas que ninguém quer mexer na sociedade e eu gostaria de te agradecer pelo seu olhar humano meu presidente Jair Bolsonaro obrigada por olhar para nossas crianças com a humanidade e nós confiamos no Brasil melhor através da vida de vocês meu muito obrigado a todos vocês ouviremos agora as palavras da senhora Michele Bolsonaro Boa tarde a todos Boa tarde meu esposo Jair Bolsonaro Antônio Hamilton Martins ex-presidente da república nosso querido Osmar Terra ministro da saúde Mandetta Joyce Halston prefeito da Paraíba Ingrid Graciliano Cisne Guimarães presidente da associação Pais de Anjos da Bahia e as famílias aqui representadas intérpretes de Libra senhores e senhoras boa tarde fica até difícil depois de falar né Ingrid mas em abril nós tivemos a oportunidade de acompanhar o ministro Osmar Terra numa viagem a Campina Grande na Paraíba para conhecer o trabalho de um centro dia no atendimento às crianças com microcefalia e lá nós ouvimos os relatos de muitas mães angustiadas com medo de perder o benefício de prestação continuada se conseguisse uma fonte de renda e ao mesmo tempo precisando dessa renda para dar uma melhor condição de vida à família a medida provisória assinada hoje responde a essa demanda transformando a angústia que existia insegurança agora essas crianças terão direito à pensão especial e as mães e os pais poderão trabalhar sem medo de perder o benefício para os seus filhos mais de 3 mil crianças serão atendidas quero parabenizar também todos os envolvidos nessa iniciativa porque atende não apenas as crianças beneficia a família como um todo e traz mais tranquilidade para lidar com os desafios na microcefalia peço que Deus abençoe a vida de vocês mãezinhas que vocês continuem tendo força para continuar vocês são vitoriosos viu? podem contar sempre com o meu apoio Deus abençoe a todos vocês nesse momento o presidente da república Jair Bolsonaro assina a medida provisória que concede pensão vitalícia às vítimas de microcefalia em decorrência do Zika vírus senhoras e senhores com a palavra o presidente da república Jair Bolsonaro Boa tarde é impossível não se emocionar numa cena como essa tenho cinco filhos graças a Deus sem problemas Joyce quanta mesquinharia a gente vê em nosso meio mesquinharia cheguei aqui pela graça de Deus por mais que me peçam não vou mudar meu estilo estou aqui cumprindo uma missão é repugnante o meio em que eu vivo desculpe senhores ministros muitas exceções estando às nossas mãos a solução de problemas que possa minimizar a dor de muitas pessoas e que passam entre os dedos das nossas mãos o futuro de todos nós aqui empresário Romero vai ser exatamente o mesmo não vamos levar nada para o túmulo talvez quem deixar muito sem saber vai ver a desgraça da partilha entre os seus familiares confesso a todos vocês general Brasil que apesar de 28 anos de parlamento não tinha conhecimento com profundidade do que nós temos do que nós somos e que nós podemos fazer muitas medidas não depende apenas da minha caneta compacta depende de outras pessoas que frequentam essa mesma praça dos três poderes não sou pastor nem sou padre mas peço a Deus que ilumine pessoas malignas que vivem entre nós que pensem no próximo sem demagogia não quero saber de reeleição se vai acontecer ou não prefiro quatro anos bem feito de quatro anos porcos como tiveram aqueles que me antecederam nessa presidência da república meus irmãos eu peço a Deus que os confortem também que dê forças para que possam viver e também dar a vida por aqueles que vocês geraram a vida não é fácil pra ninguém reconheço que a de vocês é muito difícil e eu peço aos deputados e senadores que não alterem essa medida provisória não façam demagogia já que não tiveram competência ou caráter para fazer melhor em governos anteriores e caso contrário seria obrigado a vetar essa medida porque eu não posso incorrer em crime de responsabilidade e me submeter sim a um processo de impedimento não é por mim que fazemos isso me dou muito bem com a minha esposa graças a Deus digo mais ela nem precisa pedir pra mim pra eu fazer os maternos só no olhar dela eu já sei o que ela quer e também peço a Deus mais que sabedoria a coragem para não ceder as tentações que são muitas o Brasil merece um futuro bem diferente do que nos apresentava até o final do ano passado vamos juntos mudar o destino do Brasil eu quero é daqui pra frente o passado que sirva apenas para nós nos basearmos no que nós não devemos fazer ou das boas experiências o que devemos repetir muito obrigado a todos vocês Deus conforte essas famílias maravilhosas que acabei de conhecer nesse momento muito obrigado está encerrada esta cerimônia obrigado obrigado Obrigada.